Oi, foi sim, não fui eu, hoje, hoje não fui eu, gente. Tá no ar? Tá no ar. Ah, eu esqueci de ligar o ponto. Diga o ponto, mãe, é só você não trabalha. Oi, Gabi, oi, gente. Ah, eu vou dar um xingue você, olha que simpática. Eu tô perguntando assim, quem que escolheu a trilha musical? Ah, foi o Vinícius hoje? Nossa, com você ela responde com todo carinho, eu pergunto e ela fala, o Vinícius! É, você vê? É, não, né, Gabi? Sei, ainda cortou pra mim, né? É, gente, a voz de pôr. Eu não sei, mas eu adorei, Vini, muito legal a escolha, viu? Animar essa quinta-feira que tá meio xoxa, né? Não tá meio, tá e não tá? Sabe aquela coisa que tá e não tá? É. Mas a quinta é bom porque a gente tá junto de você aí de casa. Sempre, sempre aprendendo com a participação de cada um de vocês. Só que antes a gente sempre alimenta a nossa alma também e o nosso coração. Muitas vezes você se vê num caminho tão perdido, né? Parece que nada tem saída. Acredite no seguinte, os passos mais firmes sempre são dados na escuridão. Então não tenha medo, não. Porque a sua fé, nem que seja desse tamanhinho, ela pode iluminar qualquer caminho. Acredite. 1%, mas acredite. Esse é o nosso toque de hoje. Zé e Verde, o que que tem no programa? Sol, a Marinha Argentina não descarta explosão em submarino. E novo remédio contra a AIDS tem menos efeitos colaterais. Bora sorrir com saúde? Anote os contatos e tire suas dúvidas pra cuidar muito bem, então, do seu sorriso. E amanhã tem sorteio, tanto no Face quanto no Instagram. Então vou lembrar pra você, mais uma vez, uma cesta da Polipet. São produtos pro seu bicho de estimação. Você vai curtir e compartilhar essa foto e já concorre. Já no nosso Instagram, por que não sorri muito bonito, junto com a Ortovip. São vários produtos pra você cuidar, então, da saúde da sua boca. Então você acessa a arroba Falando Nisso Band e participa com a gente também, tá bom? Bora conversar bastante e aprender? Hoje é dia de beleza, mas também de saúde. Os meus dentes estão amarelos ou estão brancos? Estão lindos, Solange. Aliás, hoje em dia, né? Quando a gente conversa sobre saúde do dente, a gente associa muito a saúde à beleza dos dentes. Porque quem não quer sorrir bonito só? Bonito, né? A gente vê aqueles dentes brancos de artista, quer ficar com tudo igual. Agora, existem várias técnicas que podem realmente deixar você com um sorriso diferente. Facetas, lentes de contato. Tem tanta coisa, até clareamento, né? Qual o tratamento estético ideal pra cuidar do seu sorriso, né, Luquinha? Você tá vendo com seus lentes? Aqui nessa cana, não é mais ou menos, né? Não. Entenderam, né? É, se tá torta, não. Ela corrige tudo, gente. Ela entende tudo. Ela é a cirurgia plástica dos dentes, né? Ai, então eu tô precisando. Já vem aqui, por favor, doutora Silmara. A doutora Silmara Siqueira, da Ortovip, odontologista. Obrigada, doutora, por estar aqui. Esposa do nosso querido doutor Sorriso. Aliás, estamos com saudades do doutor Sorriso. Tá ainda em muito congresso, mas é bom que ele cuida bem da gente depois também com tudo que ele aprende. Ele vive viajando pra aprender, pra cuidar da gente. Obrigada, doutora Silmara, por estar aqui. Doutora Silmara, que assim, deixa todo mundo com um sorrisão de artista mesmo. E eu começo perguntando, perguntando pra senhora, doutora, justamente isso. Hoje são vários tratamentos, várias técnicas que podem melhorar a aparência do sorriso de uma pessoa. Começando aí pelos aparelhos, quando os dentes são tortos, né? Qualquer pessoa que tem dente torto, ou qualquer situação de dente torto, tem que ser indicado antes um aparelho ou hoje em dia não mais? Bom, na verdade é assim, pessoal. Quem quer mexer com parte estética, se ele tem um dente muito torto, precisa fazer primeiro um tratamento ortodôntico pra corrigir esse alinhamento, para depois você fazer o tratamento estético. Porque tem pacientes que já querem ir direto pra tratamento estético. Por isso que tem que ser feita uma avaliação. Quando é pequena correção de alinhamento, você já pode partir pra uma faceta ou uma lente de contato. Agora, se o dente tá muito torto, ou você tem outros tipos de problemas relacionados à posição dentária, aí primeiro é feito o tratamento ortodôntico, pra depois você trabalhar com a parte estética, que é um caso que nós vamos mostrar de uma paciente que precisou fazer primeiro a ortodontia, pra depois a parte de facetas ou lente de contato. É que a gente quer tudo rápido, né, Sã Severina? Quem não quer, gente? A gente quer emagrecer rápido, quer ficar forte rápido. Hoje é tudo rápido, né? Tô com uma pergunta da Jéssica aqui, que eu achei bem interessante. Ela está grávida de três meses e quer saber se na gravidez pode fazer clareamento e extrair dente. Na verdade, é melhor esperar essa fase de gestação, pra depois você tá trabalhando com a parte estética. Eu acho que pode ter que tomar anestesia. Então, é melhor estar esperando um pouquinho pra depois estar trabalhando com esse tipo de procedimento. Espera toda essa fase primeira, né? Tá ok. Bom, tem uma pessoa perguntando, a Maria da Graça, a Maria da Graça que mora em Curitiba, aquilo que a gente estava conversando no camarim, que tem uma propaganda rodando aí nas redes sociais de um negocinho, eu chamei de dentadura de vampiro, vocês lembram aquelas dentaduras? Mas não é esse o nome, foi o apelido que eu coloquei. Mas não tem nada a ver com o vampiro. Tá vendendo muito. A gente vai mostrar pra vocês, vamos ver com a doutora, se isso funciona realmente, né, Luquinha? Pois é, só mais agora também a gente fica bem informado com as notícias da redação. A Polícia Federal não para. Prendeu na manhã desta quinta-feira o ex-chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, Regis Fichtner e o empresário Jorge Sadala. A operação, que é mais uma fase da Lava Jato no Rio, foi batizada como Cefini, que significa é o fim em francês. Nós vamos aos detalhes com a repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. A ação de hoje é um desdobramento das investigações da Operação Calicut, desencadeada em novembro do ano passado e que resultou na prisão de Sérgio Cabral. Regis Fichtner, que foi chefe da Casa Civil, é suspeito de receber propina no valor de 1 milhão e 600 mil reais. Ele acompanha o ex-governador há muito tempo, desde que Cabral foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e foi seu suplente no Senado. Também foi preso na manhã desta quinta-feira o ex-presidente do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Henrique Alberto Santos Ribeiro. Segundo a denúncia, ele era responsável por recolher vantagens indevidas para assegurar o pagamento de propina para agentes políticos. Pois é, Dani. E o ex-chefe da Casa Civil de Cabral, né, ele tentou, segundo o Ministério Público Federal, impedir aí as investigações. E em depoimento ao juiz Sérgio Moro, um operador confirmou o pagamento de propina ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Bendini se manifestou, Dani, eu, como todo mundo, nunca sabe de nada. Olha, Solange, o ex-presidente da Petrobras se manteve calado, viu? Ficou em silêncio. Bendini foi orientado a ficar calado pela sua defesa, né, que disse que não teve acesso a uns documentos relevantes para dar sequência ao processo. Aldemir Bendini é o único ex-presidente da Petrobras que virou alvo de processo na Lava Jato. Ele foi nomeado para o comando da estatal em 2015, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, com a missão de acabar com a corrupção na empresa. Bendini está preso desde julho, na 42ª fase da operação, batizada de Cobra. Segundo o Ministério Público Federal, ele recebeu 3 milhões de reais de propinas da Odebrecht para facilitar contratos entre a empresa e a Petrobras. Ao juiz Sérgio Moro, o operador de Bendini, André Gustavo Vieira da Silva, que também é réu, confessou ter recebido os 3 milhões da empreiteira e disse que repassou parte para o ex-presidente da Petrobras. Eu fiz dois pagamentos da doutora Aldemir Bendini. Um pagamento de 600 mil reais e um pagamento de 350 mil reais. Bendini foi o último a ser interrogado, mas não respondeu a nenhuma pergunta. Na ação, há outros quatro réus, entre eles, Marcelo Debrecht, ex-presidente da construtora. Encerrada a fase de interrogatórios, agora esse processo caminha para as etapas finais. O juiz Sérgio Moro vai abrir um prazo para que os advogados possam solicitar novas diligências. Na sequência, é aberto o prazo para as alegações finais dos advogados e dos procuradores. Só depois disso é que o juiz Sérgio Moro pode condenar ou absolver os réus. Não há prazo para a divulgação da centeira. Aguardar todo o trabalho da Lava Jato, né, Luquinha? Solange, confirmar agora com a Dani sobre a interdição na tamanho. É isso mesmo, Dani? Boa tarde. Isso mesmo, viu, Lucas? Tem interdição na Rodovia dos Tamoios. Logo mais, das 3h às 5h da tarde para a detonação de Rótias. Mas desta vez é no trecho de Planalto, não no trecho de Serra. Entre os quilômetros 60 e 66, já trecho de Paraibuna. Então, atenção aí, motorista. Não é para utilizar a Rodovia dos Tamoios, trecho de Planalto, nesse horário. Quem precisar ir, então, para o Litoral Norte deve pegar outras rodovias, como a Oswaldo Cruz ou a Mogi Bertioga, viu, Lucas? Não mais nenhum problema por lá. Na Rodovia Presidente Dutra, também trânsito agora segue com o movimento normal para esse horário. Nenhum problema, congestionamento ou acidente, viu, Lucas? Obrigada, Dani. Tudo tranquilo também na balsa, travessia São Sebastião. Apenas 30 minutos de espera, o mesmo para quem está em Ilhabela. Bom, o tempo nublado em toda a região, mas o sol dá um pouquinho as caras aí. Mas hoje não tem previsão de chuva, também tanto na Serra da Mantiqueira. A máxima é 19 graus em Monteiro Lobato, em Campos do Jordão, 17. Aqui no Vale, máxima de 25 em Cachoeira Paulista, Igaratá e 24 em Itaubaté. Tempo fechado também, com pequena possibilidade de chuva em São Sebastião. A máxima hoje é de 21 graus. Destacar aqui a cidade de São Luís do Pareitinga, hoje a máxima é de 19. Amanhã sobe bastante, máxima de 28. Por isso que a chuva deve chegar para sábado, máxima de 30 graus. E a semana continua com tempo instável. Segunda-feira começa com a máxima de 27 graus. E o submarino desaparecido há mais de uma semana pode ter explodido. E a gente comenta com vocês no próximo bloco. Mas se você quer saber o que causa as varizes, a gente aprende também daqui a pouco no quadro Corvo e Vida. Se você quer saber o que causa as varizes e como fazer para preveni-las, aguarde o próximo bloco do Falando Nisso. E aí